Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. O governo brasileiro consome de 15% a 18% do PIB anual em produtos e serviços, algo em torno de R$ 600 bilhões. Com esse volume de consumo, a administração pública vem percebendo que ao adotar critérios de sustentabilidade em suas contratações, ganha indiretamente em eficiência econômica. Em setembro de 2010, por exemplo, gestores públicos do Rio de Janeiro em rede geraram o primeiro pregão compartilhado para aquisição de materiais de escritório, permitindo uma economia de quase 50% no valor da compra. Sobre esse assunto, eu converso com Geraldo Abreu, da Diretoria de Cidadania do Ministério do Meio Ambiente. Obrigada pela sua presença. Geraldo, como nasceu essa iniciativa? Fala um pouco do histórico das compras sustentáveis no governo. E, antes de tudo, o que são essas compras sustentáveis? Bem, obrigado pelo convite para estar aqui. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, desde 1999, temos uma agenda voltada para a administração pública, chamada 3P. Esse programa vem discutindo esse assunto para que o Estado brasileiro pudesse dar sua contribuição para a sustentabilidade. Nesse aspecto, alguns assuntos referentes à gestão pública começaram a ser tratados, dentre eles, a ideia de nós podermos otimizar as nossas compras, contratações de obras e serviços para que esses critérios de sustentabilidade pudessem ser considerados no momento dessas contratações. Você pode dar um exemplo de compra sustentável, por exemplo, numa obra? Por exemplo, você, quando está para construir um prédio público ou para fazer uma reforma, você pode incluir ali critérios de sustentabilidade. O que seria isso? Você ter um prédio com uma condição de gestão ambiental mais adequada, onde você utilize a água da chuva que cai no telhado. O Ministério do Meio Ambiente, hoje, nós temos um tanque de 120 mil litros de água a partir de uma reforma planejada que fizemos no Ministério que nos permite utilizar essa água para os nossos banheiros, para lavagem de área externa, jardins, lavagem de carro. Isso tem gerado uma economia significativa para a gente. A outra área é a área de energia, que nós também temos um grande consumo na administração pública. Na medida em que você planeja a inclusão de equipamentos mais eficientes nessa área de energia, você também consegue reduzir o gasto com esse item tão importante. E aí vai, na compra de papel, na compra de material de escritório, por uso cotidiano, em todas essas áreas você pode incluir critérios de sustentabilidade que contribuem para que as atividades públicas impactem menos o meio ambiente do que em situações onde esses critérios não são considerados. A questão da compra é uma questão cultural que vem se transformando e ainda tem muito caminho pela frente. Sem dúvida. Você citou um exemplo do Rio de Janeiro. Nós participamos desse debate, estimulamos. É um grupo de gestão de órgãos federais que se reúne no Rio de Janeiro e eles começaram a tratar de uma licitação comum para evitar que cada um ficasse fazendo a sua de forma fragmentada. Isso acabava gerando um custo maior. Quando você faz junto, você tem a condição, pelo volume, de ter uma redução do preço e também utilizar critérios para a compra que considerem um produto ambientalmente mais sustentável. Materiais recicláveis, pressuritórios. Exatamente. Aqueles que têm um menor impacto durante o processo de produção. Esses, para nós, são os critérios que validam um item ser mais ou menos sustentável. Aquele que usa menos água na sua produção, menos energia, que utilize materiais recicláveis, que incorpore essa dimensão ambiental, eles, para nós, são produtos mais sustentáveis do que aqueles que não têm essa preocupação. Esse pregão compartilhado, que foi feito por alguns órgãos federais lá no Rio de Janeiro, pode se tornar uma tendência aqui em Brasília? Com certeza. O Rio deu um passo à frente dos demais estados, talvez pelo fato de ali estarem uma grande parte das empresas públicas do governo federal, ainda estão no Rio, e a iniciativa daqueles gestores que buscaram se reunir para chegar a essa proposta que acabou permitindo a eles fazerem essa compra, essa primeira compra, e darem um exemplo para outras capitais. Outros estados, municípios. Sem dúvida que Brasília tem também características muito próximas às características da administração pública no Rio de Janeiro, e tem plenas condições de nós podermos trabalhar aqui também com essa ideia das compras coletivas. Agora, essa agenda, os ministérios aderem a ela, existe capacitação para os gestores, porque licitação, as compras muitas vezes são coisas complicadas, os gestores podem ficar inseguros, muitas vezes, em que pode, o que não pode, o que o TCU pode vir em cima ou não. Existe uma orientação para os gestores públicos? Sem dúvida, essa é uma preocupação central. Como anteriormente havia uma grande fragmentação, as normas seguidas buscavam um padrão que evitasse problemas, ou seja, o gestor se adequava àquilo que todos já praticavam e que, portanto, ele teria uma menor possibilidade de ter algum problema com os órgãos de controle, como, por exemplo, o TCU. A partir dos debates realizados, algumas alterações também ocorreram nas normas jurídicas que tratam desse assunto, nas leis e nas normas. E essas mesmas não foram incorporadas, porque não é imediatamente, há todo um aspecto cultural, e nós estamos trabalhando na capacitação dos gestores para que eles entendam que há hoje uma garantia jurídica de que ele possa incorporar esses critérios quando dá suas compras. No ano passado, nós realizamos, em seis capitais brasileiras, simultaneamente, uma capacitação voltada para compradores públicos que reuniu presencialmente 510 compradores nessas seis capitais. E aí teve orientação da Advocacia Geral da União, e é uma orientação permanente também? É uma orientação permanente. Essa parceria, ela tem buscado vários órgãos da administração para que essa garantia seja dada ao gestor. Hoje nós temos um grande trabalho junto à Advocacia Geral da União, à Corredoria Geral da União e ao Ministério do Planejamento trabalhando juntos para que essa integração possa dar cada vez mais a capacitação aos gestores e a garantia de que aquilo que eles estiverem fazendo tem respaldo jurídico e que ele pode fazer sem nenhum problema. Quantos estados e municípios e quantos ministérios, qual o percentual de ministérios que já aderiram a essa agenda? Nós temos em torno de 30% da administração pública federal já realizando atividades que dialogam com a agenda e também em vários municípios temos em torno de 700 órgãos públicos em todos os níveis, legislativo, executivo e judiciário, municipal, estadual e federal, que já tem termos de adesão com a 3P e muitos também que mesmo não tendo termos eles também compartilham com a nossa rede para a aplicação dessas propostas que nós oferecemos a partir da agenda ambiental na administração pública. Agora, quais são as perspectivas? Nós estamos muito otimistas. Há um bom diálogo hoje para que a agenda entre no PPA 2012 e 2015 isso exigirá de todos os órgãos públicos federais que respondam pela ação a agenda ambiental e dessa forma nós temos aí uma expectativa de que nos próximos quatro anos nós possamos ganhar escala e aproximarmos aí de 100% dos órgãos públicos federais aderindo à nossa agenda. Aí no caso, os critérios de sustentabilidade se tornariam obrigatórios? Obrigatórios e também entendendo que eles alteram, eles vão se aperfeiçoando e a partir das novas tecnologias das novas possibilidades de produtos que entram no mercado você ir adequando para que ela ganhe uma dinâmica de estar sempre atualizada porque nos dias atuais você ficar desatualizado significa perder eficiência. E existem campanhas para práticas ambientalmente responsáveis na administração pública como economia de água economia de papel e outras? Sim, anualmente nós temos realizado já fizemos cinco estaremos esse ano realizando o sexto fórum da agenda ambiental na administração pública que busca exatamente trazer as experiências desses parceiros para o fórum abrir um espaço de divulgação e junto do fórum nós temos o prêmio que trata exatamente do agraciamento daqueles órgãos que tiveram projetos mais eficientes e que disputam o prêmio e anualmente nós temos feito na área de gestão de resíduos eficiência energética uso da água e inovação porque a gente sempre sabe que há uma capacidade grande de gestores que têm vontade de fazer a agenda avançar de estarem inovando e portanto nós temos também essa categoria de inovação para poder mostrar que é possível a gente ter uma gama cada vez maior para que a gestão pública se adeque a esses novos tempos de responsabilidade socioambiental muitíssimo obrigada pela entrevista eu conversei com o Geraldo Abreu da Diretoria de Cidadania do Ministério do Meio Ambiente sobre compras sustentáveis na administração pública se você quiser mais informações acesse www.mma.gov.br e entre em A3P e você pode também rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com barra tvnbr obrigada pela sua companhia e continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal